O quê? Mais um? Você acha? Tudo bem, Rafael Cardoso veio. Se a Jade tivesse no seu carro, ela estaria rindo o trajeto todo. Ah, ia. Ia mesmo. Porque é desesperador. É, desesperador. Pra mim, tava também, cara. Só que eu não comecei a rir, né? E no momento, ótimo, né? É, então, reforma da casa, minha esposa tá pra ter o filho, tudo. Nove meses, já passaram aquela coisa, vai nascer, não vai. Tava na casa da minha sogra, lá, da Sônia. Beijo, Sônia. Sônia Bride, que vem aqui no programa. Maravilhosa, jornalista. Tava lá, a gente tava, sei lá, dois meses na casa dela, reformando a nossa casa pra entrar e tal. Falei, amor, ficou pronto o nosso quarto, vamos dormir hoje lá, pelo amor de Deus, né? Deve sair da casa da sogra um pouquinho. Não, é maravilhoso, só que não pra sempre, né? Não, sogra é uma maravilha, mas também, calma, né? Só que queria dormir em casa. Aí, né, tava lá, não nasce nunca, diz que, né, transar, vamos acelerar esse processo. Transar, acelerar o processo. É, vai estourar a bolsa, vambora. Vamos, né? Vamos cutucar. Isso aí, amigo, é um varão. E aí vocês foram fazer... Foram namorar. Namorar, dar uma namoradinha. E aí, cinco horas da manhã, estourou. Funcionou, entendeu? E aí, aí, abriu... Estourou a bolsa. Ela acordou, amor, não... Acho que eu... Ah, estourou, né? Não sabe se mijou, se não, né? Fez xixi, é. É isso. Vamos tomar um banho, amor, peraí, né? Eu tô todo cagado. Fala aí, como é que é esse negócio agora? Não vai... Vamos pro hospital? Não, vamos... Não, é ela pra mim, né? Calma, amor. Calma, calma. Tá bom? Tô calmo. Caralho, né? É porque no filme a gente vê, quando rompe a bolsa, tem que ter filho logo. É. Não é assim, né? Todo o processo. Vamos tomar um banho, então. Vamos tomar um banho. Cadê a água? Ué? Nada. A água, a gente tinha... Primeira noite em casa. Fez obra. É, obra. Obra na casa... Obra é boa, né? Nada de água, vamos pra casa da sogra. Volta pra casa da sogra. Você foi dar uma transada, é verdade? É, foi isso. Vamos dar uma transada, eu não vou cometer essa gafizinha. Vamos fazer um tchaco-tchaco ali e voltar. Não tem problema, tudo certo. Vamos pra casa da sogra. Aí ela, ó... Vai pro hospital, cara. Esse negócio, ó... Tava com contração aumentando, né? Diminuindo os passamentos, essa coisa toda. Eu falei, não, mas vamos ligar pra médica. Ligamos pra médica, pra doutora Cláudia. Isso era cinco e seis da manhã, né? Já eram seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Aí a doutora Cláudia, não, calma, eu tô indo pro consultório, tá tudo certo, vambora. Aí chegamos no consultório, a doutora, ah, tudo bem, vou fazer exame de toque. Opa, opa. Não tem tempo. Não tem tempo. Achei bem gráfico isso aqui que você fez. É, enfim, mas é porque esse movimento... Foi um lei, rapaz. Foi um lei. Então tava dilatado. Já quatro dedos. Quatro dedos. Quatro dedos, é. É, muita informação, mas daí... E sentiu a cabeça, coroa. É, coroa. Tava ali já. Tava querendo. Tava querendo sair já. O bebê falando, ontem à noite foi difícil. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sentiu aqui. Você me segue mal hoje, vai ser louco. E aí a médica percebeu que tava na hora. E aí ela falou, não, vambora. E aí eu vi o nervosismo nela. É maravilhoso, né? Quando tu vê o nervosismo na médica. Aí eu falei, cara, é tudo meu. Pô, puta que pariu. Aí desci antes pra pegar o carro, aí eu vi um carro da polícia. Aí eu falei, cara, olha só. Me ajuda. Ele vai nascer, me ajuda. E eles foram escoltando até a entrada da barra. Tá. No carro era quem? Era você, sua mulher? Eu, a minha mulher, a doutora Cláudia e o Igor, meu amigo. O Igor? Que hora que entrou o Igor? Não, a gente foi pelo Oro da Boa Vista. Mas o Igor tava onde? Que você tava trans e o outro mulher. Isso, aí a gente foi pra casa da sogra. Aí a gente foi pra casa da sogra. Aí de repente o Igor veio. Aí a gente passou pelo Oro da Boa Vista. Por outro, três, quatro dedos. Mas o Igor tava aqui. Ele foi encontrar a gente com a médica. Ah, ele foi encontrar no consultório. É, pra ver se tava tudo bem e tal, não sei o que aí. Mas o Igor, como é que ele saberia que tava tudo bem? No que que ele ajudaria? Porque a mulher dele tava grávida. A gente passou por um processo de gravidez, que a mulher dele também tava grávida. Aí ele queria ver a merda que podia dar pra ele. É, não. A pessoa ir juntar, ver. Vamos ver como é que vai tá essa porra, né? Ele foi lá encontrar. Mano, precisa de ajuda aí, como é que é e tal. Aba, quer que eu vá contigo? Eu vou te dar o apoio, né? O Igor me interessou muito. Quando é que você ligou pro Igor? No meio do processo. Ele calma. No meio da confusão e quatro dedos e cabeça. Deixa eu ligar pro Igor! Igor! Tá nascendo! A Aline, a Aline Whirley, também teve filho junto. Elas engravidaram na mesma época e ela tinha acabado de ter o Antônio, o filho. E aí elas ficaram muito juntas na gravidez e tal. E aí tava acompanhando. Falei, irmão, vou te dar um apoio aí e tal. Tá tudo, né? Acompanhando. Big brother mesmo. Cara, chegamos na maternidade na Pernatau aqui. Fui abrir a porta. Aí eu não sabia quem que eu socorria, a doutora ou a Mariana. Por quê? Porque a doutora é branca, assim. Branca. Mas a branca do quê? Ela fica nervosa com o parra. Rafael, não, não, não. Enjoada com a situação. Porque eu vim no pau mesmo, recortando tudo, assim. E ela aqui, olhando pra ela, assim, ela assim, seu filho da puta, nunca mais. Eu não tenho um carro com você. Ela passou mal real? Mal real, mal, mal. Você fica lá sentado. Eu falei, agora sim, né? Quem que vai fazer o parto? Ah, é? O Igor vai fazer o parto. Tá aqui, Igor. Vai, empurra, empurra. Empurra, empurra. Mas ela passou mal do tipo de tomar um remédio? Passou, teve que tomar remédio. Olha... Tudo. Mas rolou tudo bem, veio a aurora. Calma, veio a aurora pelas mãos de quem? Da médica? Não, foi eu que peguei, foi eu que peguei. Como assim? Peguei. Mas nasceu no hospital, você tirou? É, não, eu fiquei junto, parto humanizado e tal. A doutora tava ali do ladinho, já saiu na tua mão. Mas entre você chegar e ela nascer, teve quanto tempo? Entre você chegar... Uma hora e pouquinho. Mas o tempo da médica ter se medicado... É, mas foi mais ou menos isso. Uma meia hora ela ficou ali me xingando a vida e tal. Mas a médica fez o parto, a doutora Cláudia. Ela conseguiu recuperar e fazer o parto. Fez, fez de boa, fez de boa. E a sua mulher tranquila? Ela não tava ali, cara. Não tava nem mais ali. Só tira de mim esse negócio. E aí você falou que saiu... Que você se viu... É, ela pegou assim que ela pegou e aí, enfim... Mas quem pegou foi a médica, né? Foi a médica, pegou e eu já peguei da mão dela. Ela já me deu, já pegou aqui. Já passou o que o Igor... Já passou o que o Igor... E foi uma sensação assim, agora... Ih, eu não tava... Ele deu pro Igor. O Igor benzeu... O Igor benzeu passou... Que loucura. O Igor ficou onde? Fumando charuto. É, tomar cerveja depois lá, porra. Ah, que medo, imagina. Churras. Né? Você podia ter matado a médica. A médica, a criança, o Igor. Que história boa. Isso aqui, você não tá lhe agargalhando no meio disso? Não. Com certeza. Mas nem ser paciente igual a sua mãe, mentira. Será que você vai rir no seu parto? Vai ser interessante também. Se você quiser ter filho, ia ser engraçado. Ajuda, meu. Ajuda, dá um... Aí quando nascesse, parava de rir. Agora não tem mais graça. Pronto, agora já aconteceu.